Fala galera, beleza? De volta aqui com Mortal Kombat 9, dessa vez pra gente fazer final com a Scarlet A Scarlet não tem skin diferenciada, então vamos com ela normal mesmo, mas skin dela normal já é muito da hora E lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força e bora lá Ih, deu uma treinadinha com a Scarlet, rapaz, a mina é bruta Bate forte, bate forte Vamos lá, vamos lá então Primeiro aí, Reptile Essa versão da Scarlet é muito da hora A do Mortal, o Omnus, esse cara meio que cagou, né mano, o visual dela Tem magia, tem as magias muito loucas Ela é bem OP, tem essa aqui também Ela é muito forte Ela é muito forte Ó, deu um salto no olho do maluco Ela roubou o sangue do maluco Se não era do deserto é muito da hora Se não era do deserto é muito da hora Era pra ter feito o chute, isso aqui ó Tem uns combos da hora ela Droga, tô esquecendo como é que faz Isso aí é louco, mano, ela é muito forte Ela é muito da hora Eita, tem esse sangue aí Se pode dar Scarlet lembra muito do anime Deadman Wonderland Quem ia assistir esse anime aí Muito bom, mano, tinha uns mangá dele, emprestei pra um cara Agora o cara roubou, nunca mais me devolveu Foda Não, não É assim que eu tô fazendo errado Segura o Raider Tá pera do chapéu do maluco Muito bom, muito bom Você vai aprender respeito Você vai aprender respeito R1 R1 FIGHT Tome Fim 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 Scarlet ganha Esta luta será sua última Renda 1, luta! Eita, passou um carro bem na frente, o que é isso? Não, não, era para o outro lado Eita renga, como é isso? Não Toma Bolada de sangue Scarlet ganha Cara, dois robôs Saiu o Sub-Zero e depois o Sector Problema não Você não é tão forte Você não é tão forte Renda 1 Luta Não Tem que enfim conseguir fazer essa porra Não Não Queria fazer isso mesmo, mas toma Mata Mata logo Scarlet ganha Não 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 Vem 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 rora Vem P進 Tô com a X-Range já? Porra, encheu rápido, hein? Meu, eu não quero sair o próprio agora Porra, a malção que foi Vou fazer, senão eu vou morrer O bicho veio que veio Fim Scarlet ganha Fim Sang-te-songhi Sang-te-songhi Hm, hm Opa O louco, barata Ixi, já vi que aqui ele vai dar um trabalho de cara sang-te-songhi aqui, hein? Ó Porra, mano Ih, aqui vai dar ruim Vai dar muito ruim Toma De novo trouxeram no baraca, velho? Tá de brincadeira, hein? Ah, não acredito, velho Sério mesmo? É sério isso? Mano, os cara queriam ganhar de qualquer jeito Tem jeito não Tchoo 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 porra o bagulho não pega no 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 toma cenário o jogo fica lento mas muito efeito chuva fogo é vento é porra toda a 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 bolada de sangue na boca a a a a a a a O que é isso? Como é que ele ficou louco? Não dá, vai fazer combo no Shao Kahn, não pega, vamos fazer o esquema mesmo, porque... Não está nem fazendo esquema, não está nem querendo pegar... Não... Toma Vamos aí, conferir o final da Scarlet Invincible Em uma batalha entre Sorceria e gore Fue a luta de luta Ela Avengou Sua mestre Terceira Terceira Sergente Sua proposta Scarlet Disappeará Até a próxima e fui